por meio de construção de uma base congressual subserviente, promete uma posição firme em relação ao Executivo e defende o empoderamento do Congresso. O presidencialismo de coalizão, pai de todas as grandes crises políticas e econômicas recentes, fracassou o destrecho do documento. Eles entendem, muita gente ali dentro do Congresso entende que o governo não gera renda, o governo não paga salário dos políticos. Se eles entrarem nesse barco e o barco afundar, todo mundo vai ficar sem receber ou então vai diminuir o salário de todo mundo ali, né? Porque o dólar virando 20, 30 reais, automaticamente todo mundo vai perder o seu valor. De salário, então, muita gente não vai deixar o atual governo lançar o país ladeira abaixo, como parece que é o pretendido, né? O texto segue e os signatários afirmam que não farão uma oposição insensata ao atual governo. Abre aspas. Sempre espaço para o diálogo e o entendimento. Precisamos construir e não mais sagregar. Então, as palavras são difíceis aqui, hein? Acrescenta a prévia de manifesto. Tem apoio do cacique renomados de legenda. Como, ó, isso aqui não tem muita importância. Mas é isso aí, pessoal, né? Não vão deixar muita gente entender que se for tomar o rumo que o atual governo está querendo, vai fazer um estrago muito grande, né? Não sabemos qual é a razão para você querer jogar o país ladeira abaixo aí. Como a gente acabou de ver essas últimas notícias, de tentar uma moeda unitária, né? Que não tem como funcionar. Na Europa ela funcionou porque todos os países tinham um certo equilíbrio. Aí você une, é óbvio que você fica forte. Aí você pega aqui, não. Aqui temos o Brasil forte e um monte de países não estão nem embaixo. Eles estão no fundo do poço, né? Não tem como você puxar um tanto de países desses que estão no fundo do poço e todo mundo vai manter o equilíbrio. Mas ao invés do Brasil puxar eles, eles vão puxar nós para o fundo do poço, né? Lula tenta impedir CPI para não arrastar Dino ao olho do furacão. Será que isso é verdade, né? Segundo o site Terra Brasil, né? Não sou eu que estou afirmando. Vamos olhar mais um pouquinho aqui para baixo. A esperança dos governistas era que senadores que assinaram o pedido e não se reelegaram na naufrage... Cara, desculpa aí, pessoal, essas palavras... Naufragariam a CPI, mas não contavam com um olé da altura do pedido. A senadora Soraya Tonic... A informação é do coluna Cláudio Humberto, o Diário do Poder. O pedido atualizado para a coluna registra 46 assinaturas, 34 são de senadores reeleitos. Ixi... A lista foi cuidadosamente reforçada por Soraya. Então, pode ser, sim, que o tal Dino seja um prato cheio aí nessa CPI. O que vocês acharam? Deixa aí o seu comentário, pessoal. Ponte Nelly debocha de empresários que votaram em Lula. Casaram com o Kid Bengala. E agora estão com medo da lua de... Ai, não, essa não dá para aguentar, não. Alexandre de Moraes já tem dois pedidos de impeachment no Senado. Mas, enquanto o Pacheco estiver ali, né, defendendo o gol ali com barreira, 10 caminhão na frente, vai ser sempre engavetado esses pedidos. A única solução para que isso não seja engavetado é se o Rogério Marinho, Rogério Marinho, né, seja... Vem essa aí, essa candidatura aí e está revertendo. O pessoal está conseguindo reverter bastante voto. Porque o povo está indo lá, entrando em contato com os senadores, né, tentando forçar de alguma maneira eles a não votar no Pacheco. Eu também não vejo a lógica, né, sendo que a maior bancada aí foi a bancada da direita. E aí esses caras votarem na direita, né, numa coisa... Algo de errado não está certo aí, né. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Deixe o like, deixe seu comentário. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.